R$ 229,90, exatamente, esse é o preço especial aqui do Eletro Mateus na hora de você comprar um freezer pra sua casa, mas não é só isso não. Quer comprar barato? Vem pro Eletro Mateus que é a inauguração especial pra cliente especial. Só que você vai encontrar fogão em 10 parcelas de R$ 122,90, mas não é um fogão qualquer, gente, é um fogão diferenciado. Ó, aqui você também encontra lavadoras, o seu tanquinho também tem o Eletro Mateus aqui de Presidente Dutra e o dia certo é hoje, viu? Funcionará em 3 dias especial de atendimento. O gás subiu, mas aqui o botijão fez, foi baixar. Aqui você encontra botijão por apenas R$ 145,00 ou então com parcelas de R$ 14,50. Então, essa loja é uma loja que veio pra inovar, ela veio na verdade pra complementar o tempo daquelas pessoas que não tem tempo durante a semana que trabalha em horário comercial, pois já temos a nossa unidade ali no centro da cidade que funciona em horário comercial. Essa loja, ela está funcionando de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 22 horas e no domingo ela também estará prontinha pra atender todos os nossos clientes de 8 da manhã até as 14 horas, acompanhando o horário do supermercado Mateus aqui do nosso lado. Pra nós é uma satisfação muito grande abrir mais uma loja, mais uma unidade Eletro Mateus na cidade de Presidente Dutra. Uma loja ampla, uma loja bem climatizada, com um mix de produtos diferenciados pra cidade, assim como na outra loja. E assim, nós ficamos muito felizes de estar aqui. O que o cliente pode esperar a respeito dessa nova loja? A gente sabe que vocês já trouxeram facilidades pra Presidente Dutra, mas o que há de novo aqui? Nós temos um mix diferenciado na loja, então assim, eu gostaria que todos viessem conferir pra que possam aproveitar as nossas promoções de inauguração, que são únicas. Dia especial de inauguração do Eletro Mateus, a gente segue com você e daqui a pouco eu volto com mais ofertas aqui direto do dia de inauguração do Eletro. Eletro Mateus